Música O professor Henrique Cunha, ele que mexe muito com a história do negro, né? Então ele participou aqui no Horizonte de alguns eventos. Então ele, passando por aqui, visitando a comunidade, ele viu que nós tínhamos essa descendência. Então surgiu a história que nós éramos descendentes de negros, então fomos atrás. E começou a procurar subsídios sobre isso. Então as pessoas mais velhas da comunidade começaram a falar no fulano de tal Cazuza, né? Que foi ele que deu início a essa comunidade. Comenta-se que ele era o fugitivo de uma embarcação da Barra do Ceará. Por lá ele conseguiu fugir e de lá ele veio correndo sem rumo e se instalou por aqui. Aqui nós já tínhamos distrito de queimada, muito assim, precário. Ele tinha o quê? O distrito de queimada, ele tinha parece que três famílias. E essa família vendo essa pessoa estranha chegando aqui, tentaram capturar ele. O bicho era valente, corria muito. Então pra ele ser capturado, ele foi preciso pegar ele lá dentro de cachorro, né? E a cavalo. Então a história surgiu que pegaram ele, amarraram numa praça, lá em Pacajuzzi. Que lá nessa praça tinha umas carnaúba em que amarraram ele por três dias lá. Ele passou três dias sem comer, sem beber, sem se movimentar ali amarrado. Então ele amansou mais um pouco e foram investigar de onde ele tinha surgido. Aí ele contou a história dele e ficou por aqui mesmo. Logo depois ele casou com a Índia, aqui dos Paiacu de Pacajuzzi. E veio morar aqui nessa comunidade. E aí aqui ele se instalou e daqui ficou seus descendentes que, pela nossa geração, acho que já é a sexta dele pra cá, né? Aí começou a gente procurar alguma história sobre o Cazuza. Aí o Ticirino contou um pouco, o Paiacu contava outra parte, o Tineco contava outra parte. Quer dizer, foram juntando alguma coisa. E surgiu a comunidade quilombola de Alta Alegre em 2002, né? Que foi quando nós fizemos a primeira reunião aqui, embaixo dessas plantas aqui na creche. E de lá pra cá a gente começou a lutar pra conseguir esse reconhecimento da Fundação Palmares. Eu digo, aqui não é meu, não é seu, é nosso, é da comunidade. Aqui é pra meus filhos, os filhos de vocês, meus netos, meus primos, meus sobrinhos, não passarem o que eu passei. É por dificuldade, não passei fome. Minha mãe ainda passou fome. Minha mãe escapou com beiju de Mucuná. Eu não passei fome, mas passei por necessidade onde um ovo era dividido para meus quatro irmãos menores. Quando surgiu assim, vamos fazer reunião pra trazer isso pra comunidade, aí acabava em nada. Aí a maioria ainda continua assim, de vamos pra reunião, vamos discutir isso, aí pouca gente aparece. Mas é só naquela, já tá acostumado, né? Quando vem pessoas de fora, vão fazer reunião pra trazer isso pra comunidade e acabava em nada. Aí a gente, é difícil ter uma reunião assim, que venha muita gente pra comunidade. Não fala em ver conversas, só em ver conversas, promessas também. Eu acho que as que estão aqui, né, que é acreditando desde o início. Eu disse que ser quilombola é uma coisa muito importante. Eu não tô acreditando, eu peguei entrego. Porque a maioria, tem muitas mulheres e pessoas aqui, que eles não aceitam ainda ser quilombolas. Quando você chegar e perguntar pra elas, você é quilombola? Olha a resposta na ponta da língua. Um negócio que você é quilombola. Um negócio de bola. Um negócio de bola. E a gente já vê mesmo. Nascida e criada no lugar, né? Criando filho, criando neto, criando vinho neto no lugar. Na época que foi feito o trabalho pelo INFA, o INFA fez uma pesquisa, né? Um trabalho de pesquisa aqui na comunidade, pra saber quem se reconhecia quilombola ou não. Foram 91 pessoas que se reconheceu quilombola. E 46 não quilombola, não quiseram ser. Mas a gente sabe que dentro desses 46, tem pelo menos uns 15 que é do quilombo. Mas não quer se aceitar ainda, né? Como a gente já falou no começo, que teve uma aceitação muito grande. Mas tem aqueles que ainda resistem, não querem ser negro, quer ser branco. Enquanto alguns brancos querem ser negro. Tem um negro aqui que é da cor de um pneu molhado, um cara odiado, né? E ele não queria ser reconhecido como quilombola. Porque na época que o INFA veio, ele já ouvia falar que o INFA ia tomar as nossas terras. Então se juntou uma coisa com a outra, quando o INFA veio aqui fazer o auto reconhecimento da comunidade e ele estava se escondendo com medo, não querendo ser negro, não querendo ser quilombola. Ele disse, é, não sou não. Alguns dos meus primos aqui negaram que não era, porque com medo do INFA tomasse o que ele tem, né? E na verdade não era. O INFA estava querendo um reconhecimento, um auto reconhecimento para que a gente melhorasse de vida. Hoje, graças a Deus, tenho orgulho. Depois do auto reconhecimento, hoje eu tenho orgulho da minha culpa. Se eu pudesse ser mais da cor de um pneu molhado, não seria melhor. Tenho orgulho muito da minha culpa. Eu nasci aqui, me criei aqui, no nosso territóriozinho. O primeiro era, nós era no rabo da instala, Paião do feijão, quando não era Paião do feijão, era Rapa de mandioca. Quando não tinha Rapa de mandioca, eram as castanhas. Então, eu senti aqui. Me sinto muito feliz quando eu faço alguém feliz. Porque eu lembro do que eu já passei na minha dificuldade aqui de manhã. Não sei se vocês conhecem o que é Uruá. Não é? Um chama Uruá, outro chama Concho, aquelas conchazinhas que tem no rio. É de manhã, era Uruá para conzear, para comer meio-dia. E de tarde, ia buscar o Mari para conzear, para tomar com café de manhã. Quando não tinha o Mari, era o pirão de farinha. Com café. E aí ia. E graças a Deus, estamos uma família... Não acredita. Hoje nós estamos uma família criada, graças a Deus. Onde ficou para entregar, é? Estou nessa comunidade desde que nasci. Muita dificuldade, mas a gente já tem atravessado as dificuldades que a gente tem. Graças a Deus. Estamos na maravilha, graças a Deus. Queremos mais coisas para a nossa comunidade. Para mostrar o quanto nós somos guerreiros, né? Forte e firme. Aqui era difícil para a gente. Não tinha energia. Aqui nós usávamos a farinha e o gás. Aqui não tinha energia, não. Fugão a gás não existia. Tudo era na lenha. Trabalhava era fazer do bolso, mas a minha mãe ia estar apanhando feijão no meio do outro. E pai? Carnaval. É, bolso de carnaval que a minha mãe fazia, mas a minha tia, a mãe dela ainda. Azisterona... Cinco bolsas ela já tinha feito. Eu fazia duas, a mãe fazia cinco. A outra... A outra... O outro esse daí. Começou ainda a fazer, aí... De frente para o filho, deixou. Mas nós trabalhávamos na bolsa, direto. Quando é de sábado papai... A mamãe costurava, papai dia e domingo ia... Papai a pê. Papai a pê. Papai era um... Um maneiro para a nossa comunidade. O Neide? Quem era que falava em panela de alumínio era o Neide. Quem era que falava em panela de alumínio era o Neide. a gente anda, hoje em dia que eu quero levar, eu ainda vou fazer uma bolsa pra mim, andar com ela, uma bolsinha de palha. Se fosse bonito desse jeito, a boneca de primeira. Os pais da gente debulhavam aquele menininho seco, quando acabavam, a gente ia apanhar, enrolavam pra fazer a boneca, aí quando acabavam, era um show. Vamos fazer os peitinhos. De pra ver, era difícil aqui. Eu sei que eu tenho muita lembrança, minha mãe cozinhando nas palelinhas de barro. E coxa, aquelas que vieram as coxas, as coxas furavam aquelas queigas de coco e acabavam fazendo as coxas, né? Pra tirar o alimento que vieram da palela. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu fui pra redenção. Eu vou pra lá, mas não pra ouvir aquelas histórias mais. Me chocou bastante aquelas histórias. Aquelas histórias de redenção, é triste, triste. Ai, os caras contando lá dá vontade de eu amolar os dentes meus e partir pra cima, desdentar um de dentes. Os histórias de quebrar coração, pra quem entende que era uma história daquela. Eu vou, tô preparando ônibus aqui pra levar o pessoal, mas eu não quero ouvir, não. Quero deixar só pra eles lá, pra eles saberem o que era a realidade, pra eles se valorizarem. Ainda tem nego aqui que não se valoriza, né? A sua beleza, a sua cor, não tem. Por isso que eu quero levar eles, pra eles saberem o quanto nossos amigos, nossos parceiros, nossos irmãos sofreram por lá. Ai eles vão cair na realidade o quanto o nego tem valor. Mas eu não quero ouvir aquelas histórias não, porque são chocantes, marcantes. Eu me arrepiava todinho. Até hoje quando eu comento, sabe? Fico todo desonerado aqui, a mente aqui. Calamidade, perversidade imensa que fizeram com nossos irmãos ali. E lá tem um canto onde o senhorzinho ficava com nove horas dez negras lá só pra ele, né? Só pra ele. E tem uma cova lá também, que mostraram a cova, que enterraram a mulher viva, mataram viva. Porque a negra tava cuidando do filho do senhorzinho e deixou o menino cair. Ai todo dia ele pegava ela, levava ela na abelha do fogo e queimava ela pra matar a menina. Aço pouquinho. Só que negra resistente na queda, não morreu assim fácil. Pegou e enterrou ela viva. Tem a cova dela lá. E o que me chamou mais atenção foi porque lá tinha um cemitério, é reservado, cemitério dos negros. Porque não podia enterrar os negros junto com os brancos e os negros não tinham alma. A gente chegava nos cantos, quando avistava logo a gente de longe, ixi, olha se vê um neguinho acolá. Se eu neguinho lá dar o taleg, ai ficar naquelas coisas. Ai eu acho que é por isso que a maioria das pessoas não aceita. Porque já foi muito inscrito. Negra velha né? Negra velha. Melhorou a noite, viu? Só que tem gente agora que fica com raiva porque tudo que vem só vem esquilambola. Esqueceram os brancos agora só esquilambola. Ai tem gente que ainda tem raiva. Não existe aquela história de nós viver mais na cozinha deles né? É, eles que viram coragem. A gente era aquele... Trabalhando na cozinha deles, empregada na casa de fulano, empregada na casa do seu Antônio, empregada na casa da dona Carminha, empregada na casa do seu Mito Nogueira. Porque tudo a gente que vê trabalha na casa desse corpo. E eu trabalhei muito. E as vezes nem chamava a gente pelo nome. Era né? Bora negrinha, faz o quê?